E voltamos aí, rapaziada, com mais um episódio da nossa série sensacional de One of the Three, ou aqui no nosso canal, bem-vindos mais uma vez, caso você esteja novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. E não esqueçam de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. Pessoal, continuando aqui, a partir do momento em que apareceu aquele cavaleiro ali, a gente vai progredindo então com a nossa campanha, com a nossa série aqui pelo lado direito. Temos um painel aqui, quando quatro sementes, quando quatro sementes se alinharem na água, elas florescerão. Se alinharem, ah tá, tô entendendo já, já entendi, já entendi as coisas erradas, fazer um caminho aqui, né? Ok, legal, bacana. Feito aí, elas vão, aí legal, sensacional isso aí. Vai acontecer alguma coisa, não vai não. Tem uma rachadura aqui na parede, ó. Só detalhes, opa. O que é isso? O aro flexiona. Ah, um, tá certo, um cavalo marinho musculoso aí. Está tentando me expulsar, flexionar, flexionar ele. Flexiona o dobo, o ataque. O ataque aumenta para ambos. Quer competir? Flexione mais. A tan 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 san果... Aita, só três coiminha ali, se deu um side, o meio menino de 8 e 5 de vida. Ah, aro expulsar. Você diz a aro para ir embora? Uau, braba, eu adoro. Fujim. Vamos que vamos aqui, esquivando aqui. Eu adoro essas chuvinhas, assim são fáceis de esquivar. Ele está próximo para a sua próxima flexão. Eu não tenho ideia do que fazer. Vamos pedir piedade. Pode vir Ah Ixi, barilha Não dá pra fazer nada não Meu telefone tocando, pessoal Meu telefone tocando aqui Eu quase me atrapalho Tá, tá Vamos tentar aqui, sei lá Vai, flexiona aí Até estourar, meu querido Vai Eu não vou pro Boa, não vou perder Isso, pode vir aí Essa chuvinha aqui Aí é God A gente consegue aqui Ajusta a ponta Para a sua próxima flexão Põe, estoura aí, vai Que acaba flexionando Para fora da sala Aí você venceu God Gostei Aqui é bodybuilder, porra Deleguei aqui Deleguei 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 Se um erro for feito O sino das flores Poderão mandar As sementes Ao início Certo Mas aí Vai pra ali E vai pra ali Posso colocar aqui E posso colocar ali, né Mas não floresceu Eu não entendi Só temos esse caminho Só temos esse caminho Bora fazer o seguinte A das God Ok Agora vamos ler Parabéns Você falhou Você falhou Quebra Ah, é assim Agora tudo faz mais sentido Agora foi Meu querido Aí sim Trim Telefone Oi Aqui é o Pápirus Como eu consegui esse número? Foi fácil Eu só disquei todos os números em sequências Até encontrar o seu Então O que você está vestindo? Estou perguntando para uma amiga Ela pensou ter Ela pensou ter Ter visto quando Uma Bandana viril O que? Isso é verdade? Você está usando uma bandana Viril? O que você vai dizer? Não Então você não Está usando uma bandana Entendi Então você É meu amigo Então acredito que Eu acredito em você 100% É isso? Tenha um bom dia Clique Eu nem sei se eu estou usando isso ou não Eu nem sei Eu nem sei O que é isso aqui? Estou Estou usando Estou usando Eu não sabia Já disse Cara Eu menti para ele sem querer Salas dos desejos Salas dos desejos Há muito tempo Há muito tempo Monstros sussurraram Seus desejos Para as estrelas do céu Se pedisse de todo o coração Tais desejos Se tornariam realidade Agora tudo o que Nós restas São estrelas São estas pedras Bilhantes no teto Milhares de pessoas Desejando juntas Não poder Estar errado O rei provará isso Uma batalha Estava demorando muito Eu já achei Lavaruz Tocar Você inserir a mão Para a parte do seu toque Eca Ok Lavar Você pede para lavar Ele dá pulinhos De felicidade Verde É limpo É assim Meu querido Tem que pegar Tem que pegar o verde Ali Tem que pegar o verde Mas está muito longe Está muito longe Lavar Tem que pegar o verde Ali Para deixar ele feliz De novo Aê Se a água São sanitárias Aí Poupamos ele Vamos lá Maninha Faça seu desejo Eu desejo Que minha irmã Possamos ver As estrelas De verdade Um dia Olhar Pelo telescópio Sim Checar a parede Peraí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Checar a parede Checar a parede Está aparecendo aí Mas qual parede Sala dos desejos Checar a parede Qual parede Véi Ah Deu sem essa É Deixa eu ver No final do corredor Para ver se tem Alguma coisa Parece que o meu Horóscopo É o mesmo Que o da semana passada Isso aí é fácil Esquisas antigas Cobrem as paredes Você consegue Entender essas palavras A guerra entre humanos E monstros Porque os humanos Atacaram De fato Não parecia haver Nada que pudesse Temer Os humanos São muito fortes Seriam necessárias As armas De quase todos Os monstros Apenas para Igualar ao poder De uma alma humana Caraca Porém Humanos Tem uma fraqueza Ironicamente Ela é a própria Força De suas almas Seu poder Permite que Ela Persiste É Persiste Fora do corpo humano Até mesmo Após seu amor Se o monstro Derrotar um humano Ele poderá absorver Sua alma Um monstro Com alma humana Uma criatura Terrível De poder Inimaginável É uma ilustração De uma criatura estranha Há algo muito perturbador Sobre essa imagem Temos dois caminhos Agora Direita e esquerda Vamos pegar Aqui da esquerda Na verdade Não dá Não dá Não dá Isso é tipo Um porto Uma passarela Sobre a água Eu não consigo controlar Ele só vai reto Certo Chegamos do outro lado Ele voltou Eu não consigo mais voltar Com certeza O que é aquilo ali em cima Já sei de quem é essa lança Jubileu Deus do céu Berg Deus do céu Berg Só é assim É Tá Tá Não vou deixar mais Demensitar Só foi um vacilo Meu naquela hora Ah, desculpa Ah, meu Deus do céu Parece que tira Cinco de vinda A cada ataque desse aí Ah, meu Deus do céu Vou morrer Nossa Vai, 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 vai Consegui Eu acho que eu não tô controlando nada aqui não Ai, meu Deus do céu Será que ele pegou ela? Pegou o outro, velho Matou, eu acho, mano Acho que matou a outra criança, mano Tenho quase certeza que matou aquela outra, velho Tô tentando encontrar aqui o outro Peraí, deixa eu colocar a vida Eu coloco vida logo, pessoal O que vocês acham? E se eu achar um ponto pra salvar bem aqui na minha frente? Eu nem preciso usar o item, cara Acho que o menino vai sair de dentro Aí, achou Ai, você viu isso? Um dinimim Tocou Eu não vou lavar meu rosto nunca mais Eu pensei que tinha te matado, cara Cara, como você é azarado Azarado Se você tivesse um pouquinho mais pra esquerda Aí Aí, não esquenta Certeza que vamos ver ela de novo Meu Deus do céu Como é que gosta de beijar o chão, viu? Eu não falei que a gente ia salvar o jogo aqui? É, nós Sabe que o rado talvez um dia extraia o queijo do cristal mágico Isso te enche de determinação Salvar aqui o jogo Vamos continuar ainda Esse aqui Esse queijo está aqui há muito tempo Há tanto tempo que é um cristal mágico que eu creio que você vem em sua volta Ele está grudado na mesa Cara Tem alguma sede com esse queijo aqui que eu não sei, cara Você fica parado aqui? Eu acho que eu preciso de um item que chama a atenção do rato Tenho quase certeza Oh Que que é isso? Três ouros pela travessia Sim, vamos atravessar pra ver se sobe aí Ah, tá Vamos de novo Obrigado por pisar na minha cara Três de ouro Beleza, vamos lá Eu quero saber das coisas, né? Tá, vamos avançando aí Alguém me fala essa parada do ratinho aí, cara Vamos primeiro pegar a caixa, né? Usar a caixa, sim Ah, não Isso aí não pega, não Estive pensando em entrar no ramo dos telescópios Normalmente é, nossa, 50 mil, cara Pra usar esse telescópio Mas, já que eu te conheço, pode usar de graça Que tal? Usar o telescópio 5 Nossa, que droga, hein, cara Tem nada aqui nesse negócio Tem nada Tem nada aqui, velho Que bicho Nossa, que bicho idiota, cara Como é que tu é idiota demais, cara Quê? Não tá satisfeito? Não esquenta Vou te dar um reembolso completo Bicho idiota, velho Você quer uma estrela? É de tocar? É de comer? É de matar? Você é uma estrela? Depende Ela é uma estrelinha, né? Ai, meu olho aí tá Meu, pintou meu olho, velho Ah, o carinha que vende as paradas aí Ainda bem É uma caixa para guardar caixas geladas Sem contar várias Ah, tá Eu queria entender isso aqui, cara Ah, os grifos antigos podem Foram pintados por cima Com uma lista de 21 sabores diferentes Eu Felizmente pensei em uma solução Carta gelada Sempre que comprar uma Você poderá Poderá pegar uma carta gelada na caixa Se tiver três cartas Poderá trocá-las Com certeza os clientes Voltarão correndo Agora 25 de ouro Super, aqui vai Uma super Beleza Vamos comprar mais aí Que eu tô precisando Ah Sim, vai Sim, compra Aí, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eu comprei três, né Agora vamos na caixa aí Dois insetos na caixa Estão jogados Estão jogando Pegar uma carta Pegar Todos os jogos acabaram um dia Obteve uma carta gelada Obteve uma carta gelada Não fiz uma carta desse É ideal Não Agora só 25 Não, não quer saber não Certo Ah Há sorvetes escondidos Nas profundezas De uma caverna inundada Obrigado pela informação São vários Chupi, chupi Peraí, peraí, peraí Esse canto de local aqui Ah Tem como descer Tem como descer Tem um patinho lá do outro lado Não consigo ter acesso ao patinho Vamos ter que descer por lá mesmo Você ouviu uma conversa Não, você ouviu uma conversa em movimento Então você não tem nenhum desejo para fazer? É não Uma batalha Esse aqui é só botar para lavar, né? Não, lavar Ok Piedadeira É um par de sapatos de balé Vai pegar, sim Informação Ataxador Essas sapatilhas usadas Se fazem Se sentir Uma ameaça Peraí Eu vou usar, mano? Vou atacar? Ah Sapatos de balé Peraí Luba forte Tá, tá Vamos deixar assim Tô achando que isso é meio que um labirinto aqui, véi É, deve ser o... Oi Aqui é Papyrus Lembra quando eu te perguntei sobre a sua roupa? Bem, a amiga Que queria saber A opinião dela sobre você é meio que assassina Bem, não se preocupe, querido humano Papyrus jamais se trairia Você disse que não estava usando uma bandana viril Então é claro que você É claro que falei pra ela Você está de fato usando uma bandana Você estava de fato usando uma bandana Foi doloroso cortar uma mentira na cara dela Mas já que você não está usando uma bandana viril Ela com certeza não irá te atacar Agora Você está salvo Só quero ser amigo de todo mundo Quer dizer que se eu não estiver usando Eu sei lá Vou ficar do jeito que eu estiver A gente pode simplesmente pegar alguém Poupar Não diga isso Vamos lá Prometo que não Que não vou rir Vou poder derrubar Que é isso Eu não vou nem parar pra ver Já parou, né? Só foi eu fechar a boca Um chefe aí Um chefe Alguma coisa Eu pensei que era um pato Ei, você Notei que estava aqui Sou cebolasan Cebolasan, ouviu? Visitando a cachoeira, né? É ótimo aqui, né? Você adora, né? É Eu também É minha grande favorita Mesmo que a água esteja ficando tão rasa Eu tenho que sentar o tempo Mas Ei, tudo bem? É melhor que mude Que não mude pra cidade Viver em um aquário lotado Com todos os amigos E o aquário está cheio Mesmo então Mesmo que eu quisesse Eu Mas está tudo bem Ouviu? O Jimmy vai consertar tudo isso Eu vou sair daqui E viver no oceano, ouviu? Nossa Esse aí está solitário, viu? Ei, você Esse é o fim do corredor Te vejo por aí Tenha um bom dia Na cachoeira Deixa eu voltar Quem é isso? Eu nem vi a mensagem Cantar Você cantar Olha uma canção Essa é a sua melodia Eu acho que eu estou fazendo Ai, droga Não acredito que ela me acertou Aí, já deu certo Ela gostou da cantoria A sala ao norte A sala ao norte Esconde Um grande tesouro Vamos no norte, né? Um grande tesouro ao norte Deixa eu sair Deixa eu sair Um piano aqui Vou tocar assim Espera aí Espera aí Vamos ver aqui Se tem que ser Alguma coisa Uma melodia tenebrosa E coa Além do corredor Não acompanhará Apenas as primeiras oito Apenas as primeiras oito Bastam Aí fica difícil, velho Tenho nem ideia, velho O que fazer As primeiras oito Não sei, cara Não sei Não faço ideia, velho A sala ao norte Esconde um grande tesouro Não faço ideia Esse poder apenas O nosso de fato humano Não pode coletar A alma do monstro Há um tempo A alma Besteira, besteira Besteira Como aqui na outra sala É uma estátua As estruturas Em sua base Parecem secas Está confuso Por favor Pegue um Pegue um guarda-chuva Pegue um guarda-chuva Peguei um guarda-chuva Será que é para levar para cá? Sim, pô Você põe o guarda-chuva Na estrutura da Dentro da estrutura Há uma caixinha de música Começa a tocar Começa a tocar Oito e primeiro Circo para cima Para cima Para frente Para Para cima Para frente Para baixo Para frente Para cima Duos para baixo Para frente Peraí God Vamos lá É um Até fato Lendário Vai pegar? Vou pegar Está carregando Cachorro de maqui Cachorro de maqui Ai meu deus do céu Coelho de canela Provinho doido de vida Eu tenho que descartar Alguma coisa Carta gelada Use para dar Socos mais fortes Não Vai descartar Isso aqui Vai descartar Isso aqui Não tem necessidade A gente não dá Porrada em ninguém É um até fato lendário Vai pegar Vou Você está carregando Cachorro de maqui Ah Eu só posso ter um Usar Você instalou Ah Agora entendi O cachorro Absolve o laterfato Ai que massa Deixa eu ver se faz Mais uma vez O laterfato Se foi Ai que massa Só não sei para que foi Mas foi Então vamos embora Vamos passando por aqui Deixa eu tentar Pegar um guarda-chuva Aqui só para Pegar um guarda-chuva Pegar Só para Só para ver O que vai acontecer Ai Pegar um guarda-chuva Boa Vamos lá Bora Eu não sei se pode Usar nessa parte ali Mas já estou editando Desde já Cara O Dino é tão legal Ele quebra a cara Dos vilões E nunca perde Se eu fosse humano Eu faria Existir na cama Toda noite Sabendo que ela Ia me dar uma chuva Caraca Esse carinha É tão motivacional Cara É espetacular Ter a companhia dele Assim comigo E aquela planta ali Então Uma vez Teve um trabalho Da escola Que a gente Tinha que cuidar De uma flor O rei Tínhamos que chamar Ela de senhor Quis doar Suas próprias flores Ele acabou Vindo para a escola Para dar um discurso Sobre responsabilidade E tal Isso me fez pensar Ai Que da hora Seria se a Undine Viesse na escola Ela poderia dar uma surra Em todos os professores Rapaz Não tem Um bate bem De a cabeça Não bate Acho que está Precisando tomar Sua é tu Talvez ela Não bateria Nos professores Ela é legal demais Para ferir inocentes Olha o castelão Lá na frente Ah rapaz Ainda é eu Aqui Malucinho Se ocorrendo Aí agora O que é agora? Ué Entendi O que é isso? O guarda-feu De volta Ok Esse muro é alto Sim E agora? Aí você quer ver O Undine Certo Certo Sobre meus ombros E tu? Ai Vai na frente Não se preocupe comigo Eu sempre dou um jeito De alcançar Desse jeito Vamos embora E pessoal Vamos aproveitar Esse local Aqui Para salvar O som sereno De uma caixa De músicas Distante Esquiliente De determinação E eu estou Com muita determinação Para continuar Em outro episódio A nossa jornada De Undertale Pessoal Muito obrigado A quem acompanhou O episódio até aqui Fico muito feliz Se possível Deixa aquele like Avalir o vídeo É muito importante Para mim Bom Eu vou lá pessoal Um forte abraço A cada um de vocês Valeu Falou Falou